Você está assistindo o programa Beta Noé na TV com a participação de organizações e pessoas que se destacam no estado da Bahia. Teremos a Prefeitura de Salvador com excelentes ações e importantes projetos. Eu tinha certeza que a participação seria muito alta. Veremos o governo do estado com novas e grandes decisões. Essa maior avenida feita em Feira de Santana. A Câmara Municipal e a aproximação cada vez mais estreita com a população soteropolitana. Quando a sessão é itinerante, o regimento diz que a população terá 30 milhões. A Semana Sebrae de Capacitação Empresarial. A gente prepara, passa o ano inteiro pensando nisso, para trazer esse melhor conteúdo. A importância social da Santa Casa da Bahia. A Santa Casa da Bahia, ela nasceu junto com a cidade de Salvador. O dirigente empresarial, Wellington Perazzo, recebendo as merecidas homenagens. Falar do nosso querido amigo e irmão, Wellington Perazzo, é muito difícil. O Brota Center, o shopping de brotas, oferecendo as melhores opções em artigos e serviços. Acho que essa é a filosofia do trabalho, que como administrador do shopping, sempre procuramos imprimir durante todos esses anos que nós estamos aqui administrando. A Unib, uma instituição genuinamente baiana, extrapolando fronteiras. Também estamos instalando a Fazenda Escola para o curso de Veterinária e Agronômica, que fica na cidade de Mata, São João. A marca Milano de Queijos e Manteiga, aprovada em toda a Bahia. Hoje nós chegamos ao paladar, não só do baiano. A delicatessen, delícia de pão e o encantamento dos seus clientes. Uma linha vasta na área de confeitaria, 350 produtos de fabricação própria. A convenção do Solidariedade da Bahia. Os benefícios do azeite de oliva para a nossa saúde. O restaurante Catedral de Estela Mares, que vale a pena conhecer. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. Olá, bom dia. Estamos começando mais um Metanoia na TV, com 16 anos de veiculação ininterrupta na televisão baiana, abordando organizações e pessoas que se destacam em educação, saúde e gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo. Em seguida, teremos a Prefeitura de Salvador, com excelentes ações e importantes projetos. A Prefeitura, que já fez 291 escadarias em toda a cidade e que instalou 69 geomantas, como a da Vila Canária, acaba de entregar mais uma em Pau da Lima. É a salvação da comunidade. Estamos na felicidade, na paz. Agora é seguir o passo, não para, não para, não. E vem aí mais 50 geomantas até o fim do ano. Segue o passo, segue o passo. Prefeitura trabalhando, segue o passo. Prefeitura e você, sempre em frente, sempre juntos. A Prefeitura de Salvador, com excelentes ações e importantes projetos, criada em 2015, com o objetivo de saber o que cada comunidade realmente precisava. Ouvindo o nosso bairro, logo se tornou o maior projeto de consulta popular do Brasil. E os números não deixam dúvidas. Todos os 163 bairros de Salvador foram ouvidos. E mais de 10 mil moradores participaram dos encontros para definir prioridades em cada localidade. Segundo o prefeito ACM Neto, com o Ouvim do nosso bairro 2017, a Prefeitura ampliou e agilizou ainda mais os canais de consulta do cidadão. Nós do Metanoia fomos lá conferir? Você escolhe a obra e a Prefeitura faz. Tinha certeza que a participação seria muito alta, porém, confesso a vocês que ela superou as nossas expectativas. Nós temos hoje o mais amplo e efetivo processo de participação popular. Você escolhe a obra e a Prefeitura faz. O Ouvim do nosso bairro, idealizado pela Prefeitura de Salvador, é considerada a maior ação de consulta popular do país. Em seguida, o governo do Estado com novas e grandes decisões. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. Toda caminhada começa com o primeiro passo. E todo o primeiro passo precisa daquela força para acontecer. O empurrãozinho que faz a gente se sentir mais confiante. E a cada novo desafio, chegamos mais longe. E a cada novo passo, ficamos mais perto de um futuro melhor. O programa Primeiro Emprego foi criado pelo governo do Estado para dar oportunidade aos estudantes da educação profissional no mercado de trabalho. 9 mil jovens estão sendo contratados e realizando o sonho de ter a carteira assinada. A partir dessa oportunidade, se inicia o meu futuro. Primeiro emprego. Mais força para a juventude vencer. Governo do Estado. Paísa. Terra-mãe do Brasil. O governo do Estado com novas e grandes decisões. O município de Feira de Santana celebrou 174 anos de emancipação com a inauguração de mais um viaduto desta feita, ligando a importante Avenida Noide Serqueira à concorrida e fantástica BR-324 no sentido Feira Salvador, reduzindo, consequentemente, os constrangedores e constantes engarrafamentos nos horários de pico, otimizando, portanto, o tempo de viagem. O governador Rui Costa aproveitou a ocasião e anunciou novos benefícios para o município de Feira de Santana, com uma reforma da emergência do Hospital Geral Cléristo Andrade. O metanoia esteve lá. Essa maior avenida feita em Feira de Santana e agora completamos com esse viaduto o investimento de 12 milhões de reais. O novo viaduto entregue pelo governo do Estado beneficia diretamente o trânsito no contorno da Princesa do Sertão. Em seguida, a Câmara Municipal e a aproximação cada vez mais estreita com a população soteropolitana. A Câmara é da gente, vem ouvir, pode falar, nossa casa é transparente, pra você participar. Salvador, quero ouvir sua voz, a cidade é da gente, a Câmara é de todos nós. Ajudar a melhorar nossa cidade é fácil. Acesse o portal e as redes sociais da Câmara. Assista as sessões plenárias pelo Facebook, sintonize na TV Câmara. A Câmara Municipal e a aproximação cada vez mais estreita com a população soteropolitana. A Câmara Municipal de Salvador, sob a presidência do vereador Leoprates, colocou em funcionamento o projeto Câmara Itinerante, em um total de 10 previstas para o ano legislativo, que compreende mais de 20 localidades. E o metanoia se fez presente? De tanto, que a população veja como é o nosso funcionamento. Positivo que a Câmara se preocupe. A Câmara Itinerante aproxima o legislativo e a população da nossa cidade. Após os nossos parceiros, a Semana Sebrae de Capacitação Empresarial. Reunimos as melhores opções para te ajudar a melhorar o seu negócio. Uma grande equipe para te mostrar como motivar a sua. E muitas novidades para te inspirar a inovar cada vez mais. A Semana Sebrae de Capacitação Empresarial tem o melhor do Sebrae para o seu negócio. Inscreva-se no maior evento de educação executiva da Bahia. De 2 a 7 de outubro. Empresário, procure o Sebrae. A Semana Sebrae de Capacitação Empresarial. Registrando e promovendo os 45 anos do Sebrae e o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. Teremos no cenário baiano a instalação da Semana Sebrae de Capacitação Empresarial. Será a terceira edição entre os dias 2 e 7 de outubro próximo. Com atividades ofertadas em mais de 80 cidades do nosso estado. O diretor Franklin Santos do Sebrae salientou a importância desta comprovada e vitoriosa iniciativa. Exclusiva do Sebrae da Bahia. Especialmente no atual momento de crise política e econômica do país. E o Metanoe se formou melhor lá no Sebrae? Então a gente prepara, passa o ano inteiro pensando nisso, para trazer esse melhor conteúdo. Para quem prestar atenção na programação, de segunda a sábado, para cada dia a gente tem um tema específico. Então segunda a gente vai falar muito sobre economia e falar sobre finanças. Para ter uma ideia, na terça a gente fala um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre inovação. Então para cada dia da semana tem um tema específico. A gente tem as palestras, as mega palestras à noite. São painéis com dois grandes nomes nacionais. Esse ano a gente vai trazer Gustavo Cerbasi, o Austin Oliveto, o publicitário mais do que premiado. Acho que um dos principais publicitários brasileiros, é um dos nossos palestrantes. A gente vai ter também o pessoal do Shark Tank, aquele programa da TV fechada. O Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa está prestigiado pela Semana Sebrae de Capacitação Empresarial. Após os nossos parceiros, a importância social da Santa Casa da Bahia. Melhor viver meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha para você chorar, sorrir também e depois dançar. Na chuva quando a chuva vem, melhor viver meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha para você. Santa Isabel, o Hospital da Santa Casa da Bahia. A importância social da Santa Casa da Bahia. O provedor da Santa Casa da Bahia, Roberto Samenezes, foi eleito este ano uma das referências do Brasil em filantropia. Significa que o provedor baiano da Santa Casa, integra um seleto grupo, composto por 100 pessoas em todo o Brasil, que se destacam no segmento de práticas saudáveis e sustentáveis. Administrar a instituição Santa Casa, significa gerir entidades, como o Hospital Santa Isabel, o Cemitério Campo Santo, o Cerimonial Rainha Leonor e o Museu da Misericórdia. A Santa Casa possui também seis centros de habitação integral, no bairro da Paz, na Avenida Paralela, concentrando crianças o dia inteiro em regime integral, com cinco refeições, assistência médica, odontológica e psicológica. O doutor Roberto Samenezes, heroicamente, acumula ainda o encargo benemérito de presidente do grupo de apoio à criança com câncer da Bahia. Nós do Metanói ouvimos o ilustre provedor. O Santa Casa da Bahia tem um papel importante para o estado da Bahia, principalmente da cidade de Salvador. Ela nasceu junto com a cidade de Salvador, em 1549, foi o primeiro hospital da Bahia, primeira unidade de saúde a atender os nativos e os portugueses que é que chegavam, se dedicando horas a cuidar de idosos, horas a cuidar de crianças também. E hoje ela tem um complexo de atividades que envolve não só a área de saúde, com o Hospital Santo Isabel, com o Hospital de Grande Poste, de 549 leitos, como também tem uma atuação muito forte na área social, com seis centros de educação integral no bairro da Paz. A Santa Casa da Bahia tem uma peculiaridade considerada importantíssima, que é o trabalho social de educação. Após o nosso parceiro, o dirigente empresarial, o Hélito Perazzo, recebendo as merecidas homenagens. Na vida, tudo que é bom é indispensável. Começar o dia com gostinho de café, bolinho e carinho. Beijinho doce e doce beijinho. Indispensável é aquele arroz com feijão, churrascão, vatapá, tacacá, baião de dois, de três, de quantos mais chegar. Bom é rir à toa, ter uma conversa boa, confiar. Na vida, o indispensável é tudo que nos faz feliz. O dirigente empresarial, Hélito Perazzo, recebendo as merecidas homenagens. Diplomado em Ciências Sociais e Advocacia, o executivo e dirigente empresarial, Mário Hélito Perazzo. Nascido na sua querida turmalina, nas Minas Gerais, daí que foi localmente em Salvador, que o nosso Perazzo recebeu de todos os seus amigos, colegas e familiares, os parabéns por mais um aniversário. O Metanoi esteve lá também? Há 60 anos de turmalina, a gente nasceu na confluência do Rio Fanado, do Rio Baraçaí, como já disse lá. O Hélito sintetiza alegria, amizade, companheirismo. Os familiares e amigos do dirigente empresarial, Hélito Perazzo, vibraram com as merecidas homenagens. Após os nossos parceiros, o Brota Center, o Shopping de Brotas, oferecendo as melhores opções em artigos e serviços. Aguarde um pouquinho só. As flores estão chegando. A música, a gastronomia, a diversão, as feiras e os esportes também. Festival da Primavera. A Prefeitura traz mais de 100 atividades e 36 horas de música. Cansaulo, Duas Medidas, Fernanda Abreu, Rafa e Pifo Marques, DJs e muito mais. De 21 a 24 de setembro, em toda a cidade. Veja a programação no site festivaldaprimavera.salvador.ba.gov.br. O Brota Center, o Shopping de Brotas, oferecendo as melhores opções em artigos e serviços. O Brota Center, o Shopping de Brotas, está localizado exatamente em um dos bairros de maior população, de grande renda per capita e de classe média consolidada. Dentro dessa realidade, o Brota Center vem pontificando sua presença. Procurando constantemente se modernizar como o Shopping de vizinhança, direcionando um excelente atendimento ao seu público em geral. O Metanoia vibrou com as inovações do Brota Center. Procurando sempre modernizar o Shopping. Estamos trazendo uma grande operação agora também, que era uma das solicitações da comunidade aqui de Brotas. o Shopping ter uma farmácia no seu interior. Isto estamos já prontos para fazer. Em breve estaremos inaugurando aqui uma nova rede de farmácias aqui em Salvador. Estacionamento seguro, praça de alimentação, amplitude em artigos e serviços, é a marca inigualável do agradável e inovador Brota Center, o Shopping de Brotas. Após os nossos parceiros, a Unib, uma instituição genuinamente baiana, estrapolando fronteiras. Festival da Primavera. Neste sábado, a Prefeitura traz Luciano Calazans e Fernanda Abreu, no Largo da Marequita. E na Ribeira, tem duas medidas, e Rafa e Pico Marques. Veja a programação no site. Prefeitura e você, sempre em frente, sempre juntos. A Unib é uma instituição genuinamente baiana, extrapolando fronteiras? A Unib, Faculdade Regional da Bahia, tem como objetivo principal preparar cidadãos responsáveis que, através de ações educativas, lutam por um mundo melhor. A Unib se destaca também por inovar e incluir cursos inéditos e exclusivos. Nós, do Metanoia, acompanhamos o dia a dia da Unib. Eu sou da Bahia, eu sou da terra do nosso Senhor. Também estamos instalando a Fazenda Escola para o curso de Veterinária e Agronômica, que fica na cidade de Mata de São João, e vai atender a cidade de Salvador, Alagoinhas e Feira de Santana. É uma fazenda modelo, com uma característica produtiva em caráter comercial. Na Bahia, nós temos Unib em Salvador, Alagoinhas, Feira de Santana e Barreiras. Em Sergipe, temos Unib em Aracaju. Em Alagoas, temos Unib em Maceió e Arapiraca. No Rio Grande do Norte, temos Unib em Natal e Mossoró. E ainda temos Unib no Piauí. Unib construindo sonhos. Após o nosso parceiro, a marca Milano, de queijos e manteiga, aprovada em toda a Bahia. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. Queijo Milano, qualidade nacional, padrão internacional. A marca Milano, de queijos e manteiga, aprovada em toda a Bahia. A Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, é a região mais apropriada para a produção do queijo tipo reino. É nesta região que se produz o melhor queijo do tipo reino do país, que preserva a forma arredondada e avermelhada, exigência da privilegiada nobreza europeia. O Metanoia tem novas notícias dos queijos e da manteiga Milano. A Serra da Mantiqueira é onde você tem um frio. Daí é que é um local apropriado para o queijo reino. Os queijos e a manteiga da marca Milano avançam de forma impressionante no agrado do paladar dos brasileiros e também dos baianos. Após os nossos parceiros, a delicatécia e delícia de pão e o encantamento dos seus clientes. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. Festival da Primavera. Neste domingo, dia 24, a Prefeitura traz o show infantil Pé de Maravilha, com o Saulo no Rio Vermelho, às 16 horas. Veja a programação no site. Prefeitura e você, sempre em frente, sempre juntos. A delicatécia e delícia de pão e o encantamento dos seus clientes. A mais recente delícia de pão está localizada exatamente na Vasco da Gama, com a mesma qualidade dos seus serviços e dos seus produtos. Nós do Metanois tivemos o mais novo delícia de pão da nossa cidade. Uma linha vasta na área de confeitaria, 350 produtos de fabricação própria, incluindo massas, salgadas, folhados, bolos e muito mais. As delicatécias e delícia de pão são realmente marcas consagradas na nossa região metropolitana. Após os nossos parceiros, a Convenção do Solidariedade da Bahia. O Metanoia volta logo, logo. Aguarde. A Convenção do Solidariedade da Bahia. Em clima de preparação para 2018, o Solidariedade Bahia realizou a Convenção Estadual do Partido. Diante de um grande público presente ao evento, o presidente Luciano Araújo destacou que em apenas dois anos, o Solidariedade já se encontra em 300 municípios do nosso Estado. Presenças marcantes prestigiaram o festivo encontro, como o presidente nacional Paulinho da Força e os prefeitos ACM Neto de Salvador e José Ronaldo de Feira de Santana. E o Metanoia registrou a Convenção do Solidariedade da Bahia. Que tenham ao seu presidente Luciano vinte e muitos anos e sinta a sua força de vontade e de trabalho. Nesses quatro anos, quase quatro anos, conseguimos ter uma bancada de 17 deputados federais, 26 deputados estaduais no Brasil. Elegemos mais de 1.500 prefeitos na última eleição. Porque mesmo estando em partidos distintos, sempre nós podemos construir as pontes para defender o melhor para o nosso país. Queria aqui neste momento agradecer a todos vocês que vieram de longe. Vejo aqui gente de toda a Bahia. Quero agradecer a presença do prefeito de Salvador, o melhor prefeito do Brasil, que nos honra e nos prestigia aqui. E temos a honra de participar da sua administração, com o secretário Geraldo Júnior. O Solidariedade demonstrou prestígio em todo o nosso Estado. Após os nossos parceiros, os benefícios do azeite de oliva para a nossa saúde. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. A importância de um azeite de oliva de qualidade é fundamental. As vantagens de usar azeite de oliva na cozinha são muitas, mas podemos resumi-las em duas. Sabor e saúde. A Espanha é certamente o maior produtor mundial de azeite de oliva. Nós vamos ouvir mais sobre azeite de oliva. O azeite de oliva de alta confiabilidade é fundamental. Por isso devemos escolher alimentos de altíssima qualidade. Após os nossos parceiros, o restaurante-catedral de Estela Mares, que vale a pena conhecer. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. Tecnoquadros, tecnologia em quadros elétricos. Um centro gastronômico batizado com o nome de Catedral está localizado no bairro de Estela Mares e agrada totalmente as pessoas que passam por lá. O Catedral veio para preencher uma lacuna na Bahia e no Nordeste, em um ambiente com padrão classe A, luxo, sofisticação e serviço integrado para clientes que prezam por requinte, qualidade e excelente atendimento. Nós do Betanoia temos as melhores informações do Catedral. Uma casa de degustação, restaurante de primeira qualidade. É algo que a gente pretende levar adiante todo bom gosto. O Catedral é um precioso ambiente para o bem-estar das pessoas individualmente, em grupo ou em família. Após os nossos parceiros, as mensagens complementares deste nosso programa. Os espaços parceiros do Betanoia estão à disposição dos interessados que queiram expor produtos ou serviços, assim como mensagens e depoimentos. Utilize os nossos contatos. Telefone 999730136. E-mail metanoianatv.com. Nosso site metanoianatv.com.br Os assuntos abordados neste programa poderão ser revistos em qualquer parte do mundo, através do YouTube. E o Metanoia fica hoje por aqui. A propósito, meu nome é Renato, Renato Ramos, do Metanoia. Coloco-me desde já à sua disposição, mas lembre-se, se beber não dirija e se dirigir não beba. Não esqueça que ainda temos hoje, sábado e amanhã, domingo, o Festival da Primavera de Salvador. Participe! Obrigado pela sua companhia e metanoianeles!